Seja bem, já vai, já vai, já vai Começando mais um vídeo com vocês, exatamente, mano, esse sábado eu vou meter uma açãozinha aqui, fi, vai meter uma açãozinha, por que, mano? Deixa esse cara passar aí que ele tá meio que brilhotando, vocês já tão vendo ali embaixo, ali é uma arminha, né, tiozão? Ó, ó, o negócio vai ficar doido aqui, mano, tô esperando um cara aqui, ele vai vindo aqui, ó, desse local aqui, vai eu e ele, me dá pra ver, Vou meter uma fita, mano, vou tentar pegar dinheiro dos caras aí, tiozão, alguém vai ficar sem grana, mano, tu já deixa o like, já se inscreve no canal, isso aqui pode dar muito ruim, velho, muito, 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 caralho, já tomei uma impostada de 2 mil ali, tá de boa, vai, tiozão, ele fica dentro desse lugar aqui, mano, acho que ele é de alguma gangue, olha ele aí, olha ele aí, opa, e aí, vai fazer o seguinte, vai com a sua moto, vai em duas motos, como é que é o negócio? Você que sabe, mano, é melhor ir em duas, velho, que aí não cai, tá ligado? Pode crer, pode crer, se tiver fuga também, né, mano, como é que essa moto minha aqui, ela é ruim de curva, mas vambora, vambora, pode devagarzinho. Você tem arma aí, você tem arma aí, tem arma aí, tem arma aqui. Cadê, cadê, cadê? Ah, pequenininha aqui, eu acho que ele não vai fazer muita costa, garoto. Nossa, essa aqui, essa aqui. Eita, porra, o cara tá de sniper, mano, assaltar de sniper, isso é outro nível, hein, tiozão. Deixa eu ver essa, carai, calma aí. Kit brasileiro, né? Pô, a minha tá de boa, tá normalzinha aí. E até a pistolinha ainda pra dar um x-x no pneu dos caras, pô. Deixa eu ver a outra sniper. Carai, mano, já era, hein, tiozão. Tá na cabeça, já era essa aqui. Vambora, vambora então, tiozão. Vambora. Demorou, 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 demorou. Vou seguir eles, sabe onde que tem os caras? Porra, aqui, mano? Dá pra descer, dá pra descer de boa? Bora lá, bora lá, pra o PNS, mano. Demorou, demorou, demorou. Tá querendo pra ILS, então lá pra outro lugar que é melhor. Aqui pra cima tá cheio de comissias, aí lá embaixo fica de boa, mano. Então dá pra arrancar uma dinheira do caralho dos caras, velho. Ah, porra, que... Eita, caralho! Caralho, mano, tirotei dois ali já, velho. Pronto. Ali, velho. Maluco, roubaram a moto do cara. Cara, eu vi, meu, roubaram de azar o jate. Caralho. Os caras roubou ele. Roubaram a moto dele. Porra, tá bom, velho. Eita, que isso? Minha mãe do céu. Boa, mecânico. Tá certinho. Caraca, vai roubar o mecânico, velho. Sai do carro logo, tiozão. Cadê a sua do... Ó, tiozão. Que isso? O que vai morrer também? Ah, mano. Moço, a polícia passou muito rápido, velho. Meu Deus, deixa eu pegar minha moto rápido, rápido. Olha o merda que já tá dando, velho. Eu não sei nem o que aconteceu. O que tá? A minha vida tá de boa, mano. Não sei o que aconteceu, velho. Tudo na tua mão. É, tiozão. Bateu em mim ali, velho. Polícia, caralho. A polícia passou ali, não viu, mano. Se Deus soar, vai rápido, vai rápido, mano. Vai, caralho. Vai, caralho. Ela voltou, ela voltou, tá voltou. Bora, porra. Meu Deus do céu, velho. A polícia, olha o cara roubando, olha o cara roubando, tiozão. E a polícia, olha lá, velho. Meu Deus do céu, roubou, roubou. Nossa, a polícia tá atrás do moleque, velho. Tô na contramão aqui, tiozão. Mano, não tinha visto a polícia ali, não. Você não viu, não? Eu falei duas vezes, velho. Polícia, polícia. Eu tava só olhando pro cara, só. Caralho, que sorte, mano. Tá com o amor ali, mano. Pior que se eles vieram com a arma ali, eles metem bala. É, eu não entendi por que ele não voltou em você, mas tá de boa, mas você conseguiu pegar alguma coisa? Consegui não, mano. Deu tempo. Putz, senhor. Parouzinho voltando, eu já passei. Vamos fazer o seguinte, é um pra onde? Vamos pra onde? Bora pra ele ir, senão. Demorou, demorou. Cuidado. Minha mãe do céu, velho. A primeira já deu ruim, mano. Já deu ruim. Vamos à polícia de novo. Putz, que pariu. É, ela não tá vindo atrás, não. Tá de boa, tá de boa. Ela não veio atrás da polícia. Então, aqui tá mais safe aqui na cidade. Vamos trocar uma paradinha ali, tem alguém dentro? Para, parceiro. Desce do carro aí, vai. Vai, tiozão. Vai, tiozão. Desce da porra do carro, mano. Desce o louco, não. Desce da porra do carro. Desce o louco. Desce o louco, mano. Pera aí, cara. Desce o louco, mano. Desce o louco, mano. Desce o louco. Levanta a mão, levanta a mão. Passa tudo, passa tudo. Levanta a mão, vai. Eu tô com atenção aqui, tiozão. Nossa, eu tô meio gordinho, mano. Não queima logo se eu iria passar o dinheiro aí, não? Passa logo, vai. Passa a grana. Você tá doido, irmão, hein? Não, o dinheiro não. Vai logo, cara. Passa tudo. O dinheiro eu quero lá ainda, viu? Não é só o dinheiro, não, mano. Eu quero você passar também. Vai, tiozão. Tenta chamar a polícia, não, hein? Só toma na cara, hein, mano. Vai logo, irmão. Deixa eu ver... Se eu ver tu vai ser passada, hein? Vai logo. Vai, vai. Tá demorando muito, mano. Bora, mano. Pra hoje, velho. Vou contar até 10, viu? Vou contar até 10. Vou furar os pneus, hein, mano. Chumei. Você vai demorar mesmo, mano? Só o celular agora, bora. Passou, só o celular agora, velho. Só o celular agora, velho. Só o celular, tiozão. Mentaliza aí. Mentaliza aí. Tu vai gerar aquele pra mim. Vai, vambora, vambora. Vambora, deixa o celular, deixa o celular. Vai, 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 vai. Essa porra, esse pé. Não, velho, não, velho. Vambora, 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 vambora. Não faz isso aí como é que esse cara é ruim, na moral. Vambora, tiozão. Passa logo tudo. O quê? Dinimante. Eu já passei o dia gasto, velho. Esse aqui, ó. Vambora, mano. Demora. Ah, o cara caiu, mano. Sorte. Sorte, Zé. Ah, o cara caiu ali, velho. Que merda. O cara caiu do servidor e sumiu. Agora eu tenho que vazar dali, né, tiozão? Não deu uns tirinhos ali. Vou furar o pneu dele, mas não deu não. Deixa eu vazar um pouquinho. Vou ficar de longe. Vai entrar em contato. Sobe, 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 sobe. Caralho, agora a gente já tem que ficar só em uma moto só, mano. Tá bom. Vai, vai. Já encheu o tanque aqui já. Você conseguiu pegar os negócios dele? Peguei. De boa, de boa. Vambora, o cara já voltou já, mano. Caralho. Vai ficar só com uma moto agora, velho. Meu Deus. Caralho, você arrancou isso dele? Peguei 5 mil. Peguei 5 mil. Ah, top, top, top. O cara pegou 5 cam, mano. A gente pegou a metade disso aí, filho, velho. Caralho. Eita, porra. Esconde isso aí. Que isso, velho. Você quer um... O carro tá todo despenado. É, não. Capotou, né. Porque aqui a cidade tá meio desanimada agora que... Mudou tudo pra lá. Verdade, pra ele ver. Falta tudo lá em cima, né, velho. É. Aí é bom que ele tem muita polícia aqui. Eu não sei que tem muita polícia. Ciro. Bora, parceiro. Levanta aí, vai. Comunicação cortada. Tenta a sorte não. Tenta a sorte não. Tenta a sorte não. Levanta a mão logo. Vai logo. Vai, 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 vai. Levanta a mão. Levanta a mão logo, mano. Bora. Ô, você vai correr, mano. Bora, levanta a mão. Passa tudo pro cara aí logo. Vai. Bora, mano. Levanta a mão. Polícia, polícia, polícia. Levanta agora. Passa todo o dinheiro. Calma, calma. Pode continuar, pode continuar. Polícia, vai, vai. Pega o dinheiro teu. Pega o dinheiro teu. Eu fico na pronta aqui. Passa todo o dinheiro aqui na tua mão. Tem que ficar na pronta, mano. Que a polícia tá toda a hora passando aqui. Todo o dinheiro aqui na tua mão. Que eu sou a conta aí, mano. Vai logo, mano. Vai logo, vai logo. Caraca, eu tenho que ficar olhando, mano. Que a polícia tá passando toda a hora aqui, velho. Passa o celular, então. Passa o celular, então. Vai. Passa o celular pro cara. Vai, mano. Baixa a mão e passa o celular. Vai. Bora, mano. Bora, parceiro. Passa o celular. Vou contar até 10, viu. Um. Dois. Passa a polícia. Bora, mano. Essa porra, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Caralho, a polícia ali, mano. Nossa senhora. Meu Deus, esses caras são foda, mano. É osso, né, velho. Osso é aquele camarão ali, mano. Aquele camarão ali. Camaro? Uma boidinha. Ei, parceiro, ei, ei. Ô, moça, vende esse carro aí, velho. Quer vender, não? Você nunca vende esse carro aí, não, mano? Isso aí, mano, da moto. Isso aí, mano. O cara quer passar com o carro aí, velho. Não dá pra te ouvir, não, irmão da moto. Que que é? Ô, tenta roubar, não. Ô, policial. Que cara quer roubar nós lá, da moto? Caralho, tira o foco de nós e faz com o cara. Não, mano, o policial está indo atrás dele, mano. Sim, a polícia está indo atrás dele, mano. Ih, caralho, velho. Ele viu nós roubando e ia ver o carro aí atrás do outro. O cara é burro, né, velho. Muito burro. Aqui a gente já está fitado. É ladrãozinho isso aí, hein. Tá cheio de polícia essa região aqui, mano. Tá ruim aqui, velho. Faz as paradas. Só que... Faz direção de lá, mano. Então, lá é pior, mano. Muito legal. Lá pra cima tem polícia pra caralho. É. Lá tem a EB, mano. EB. Melhor população da cidade aqui, mano. Os caralho de 5 dias. Cada curva tem uma polícia. Olha isso, mano. Toda curva tem uma polícia, mano. Cê é louco. É. Caralho, mó de chão. É difícil aqui agora, hein, velho. É, mas é que ele está na polícia. Ele tem uma polícia, ele tem uma sapante nessa cidade. Olha o cara ali, o cara ali, o cara ali. Olha o direito, hein. Porra, ele está indo na direção da polícia. É, mano. Está correndo pra caralho, velho. É, mano. Quer carona aí, velho? É, mano. Eu estou sem dinheiro, velho. Pera aí. Você está sem dinheiro? Tira uma dúvida aqui, velho. 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 Tira uma dúvida aí. Tira uma dúvida aí. Dá um papo. Aqui, a gente está perdido aqui. Você sabe onde que a gente pode ir, velho? Aqui, chega aqui, chega aqui. A gente está perdido. A gente está perdido aonde? Cara, é o seguinte. A gente está querendo... É, passa o dinheiro lá. Polícia ali, polícia. Polícia ali, polícia ali. Que vai ser o meu alô. Alô, irmão. Filha da mãe de polícia, velho. Vai ser difícil aqui, velho. Tem muita polícia, velho. É. Tem um carro atrás de nós, está vendo? Mano, e aí, tem muita polícia, velho. Que isso, velho. Aí vai ficar difícil o negócio, hein, mano. Vai ter que ser nessas duas zonas aqui, velho. Tem um aplicativo aí, mano. Que consegue ver quanto policial tem na cidade. Metaliza você aí, mano. E dá barra polícia para você ver quanto policial tem na cidade. Tem 33 policial, mano. Aqui no celular fala. Aham, velho. Polícia para caralho. A gente já viu umas 10 ou 15 aqui, mano. Vamos dar uma volta aqui. Se aqui tiver alguém, é para nós. E ver que aqui não tem nada, né. Praticamente, para fazer nada. Será que está a pessoa até os lados aqui, mano? Lá tinha corre. Lá tinha corre para caralho. Falou com a sinela. Caralho, foi caro, velho. Nem lembro. Foi um tempinho já. Vou enganar um cara ali agora. Estou pedindo para ele me seguir aqui. A gente vai roubar ele, né. Não, eu conheço um pouco. Esse cara aí que é foda, né, meu? Ó, vai ficar na reta ali. Na próxima reta aqui, ó. É isso que eu quero. Vem para cá, você trouxa. Aqui, ó. Vamos começar daqui. A gente pega a reta. Chega aí. Vem para trás. Vem para trás, mano. Vem para trás, tiozão. Sem coisar. Não, vamos mais para trás. Tem mais espaço ali, ó. Não dá dinheiro ali. Não dá dinheiro ali. Vaza até aqui, irmão. Vai daí. E aí, parceiro. Tu não será que eu vou te matar, parceiro. Vaza daqui logo. Não, mano. Calma para o bumbum aí, velho. Vamos lá. Cara chato, mano. Ixi. O cara já foi? Já foi, né. Bora lá. Você quer dinheiro, mano? Calma aí, calma aí. Toma aí. Ei, parceiro. Ei, parceiro. Eu queria. Eu queria, mano. Desgraçado. Vai, passa logo o dinheiro. Vai. Levanta a mão. Não, se puxar alguma conta, toma na cara, hein. Eu não tenho. Passa o dinheiro logo. Vai logo. Passa o celular, então. Vai, vai. Passa o celular, não. Passa logo. Passa logo. Passa tudo que você tem. Quer dinheiro? Mano que eu não sei aqui na mão. Tudo, tudo. Eu tenho... Sem, sem, só. Sem o caralho. Você tem dinheiro pra caramba aí, que eu não tô ligado. Não, não. Vai também, vai. Levanta a mão. Levanta a mão, vai. Qual é a sua conta? Qual é a sua conta? Minha conta é 2017. Vai logo, hein. Mete o doido não, hein. Desconheça, desconheça. Vai tomar no pé, você fica falando merda. Vai logo, vai logo. Cadê a grama? Chega mais perto aqui, pô. Calma, chega mais perto. Vai tomar na cara. Você não tem só 100, não. Passa o celular aí logo, vai. Sem, mano. Passa o celular. Não, não. Não, não. Por favor, mano. Passa o celular logo. Vai tomar no pé, hein. Não, velho. Tá demorando muito. Um, dois, três, quatro. Calma, 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 calma. Vem cá, vem. Passa logo. Quem que deu com o outro aí? Passa o celular. Não podia nada o outro. Não podia nada, nada, nada. Então, vambora, vambora. Fica mirando pra ele. Fica mirando. Eu sou tudo... Vocês são tudo pão-pão, né? É isso mesmo. Vambora. Seu trouxa. Passa o celular e passou sem errar. Essa tá de boa. Tá de boa. Pelo menos deu certo. Tá tranquilo. Vou fugir daqui já, tá ligado? Tá tranquilinho. Já foi mais um, mano. Você acredita que eu tô com 35 celular aqui na mão, velho? 35? Aham. O que é isso? 30 dias. Tá com 35 celular, velho. Já foi como roubar ele e jogar ele longe. Todo dia eu já jogo uns 20 fora, mano. Todo dia. Você é louco. Tem que vender, mano. Dá dinheiro. Mas só que aí é foda. Os caras não compram, não. O que é o pão fiscal, sabe? Aí o que é o pão é foda. O que é o pão que não quer comprar, não, né? O que é 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 o que é? Caralho, essa cidadezinha tá osso, hein, mano? Caralho, essa aí tá difícil, mano. Tem polícia pra toda curva, velho. Toda curva. Tem alguém ali, né? Pode disputar aí, mano. Cadê mesmo? Vamos embora, não vamos atrás, mano. Deixa os carros tombados lá na frente. Como assim? Não entendi. Vamos uma corridinha pra dar na grana aí, velho. Ah... Ata aonde? Ata aonde? Ah, tem porra de correr. Vai te arrombar pra fecha Oxi, vamos parar aí na corrida Valendo a grama, na reta Valendo o que? Valendo o que você quiser O que você quer que vale? Tu acha que um golzinho desse Vai pegar uma moto nessa Tu acha que tem pra pedir piedade Vamos aqui na reta Chega aqui Aqui, na próxima Pode ser Pode ser nessa reta aqui Ah, eu sei não Vai querer falar alguma coisa Ou só de brincadeira Só na amizade Só na amizade Demorou, demorou Na reta ou naquinha Chega aí Vambora, hein? No já, mano? Que que é? Que que é? Não vai ter que ver Se não fica verde Se não fica verde Se não fica verde Calma, calma, calma Calma, mano Se não fica vermelho Se não fica verde, calma Ficou vermelho agora Vamo ver Vamo ver, vamo ver, mano É depois disso aqui que a gente vai pegar isso No finalzinho, mano Concentração, concentração Não nem graça, mano Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, vamos fazer o seguinte Vamos fazer voltando, voltando 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 é melhor, pra lá É que aqui tinha morro Tinha morro, ia ficar ruim pra vocês É, velho, nem é foda Meu Deus É o que? Nada Que que eu fiz, mano Até corredor Vai lá Pergou bom O que é verde, velho? Vai, o sinal fica verde, velho Até o sinal fica verde, velho Da frente pra ficar verde Vambora, mano Passou a polícia na hora que ele ia tentar fazer a parada, velho Tá osso, mano Ficou, ficou, ficou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Você tá levando ele fingar mais um papado por aqui Você tá levando ele fingar mais um papado por aqui Pô, vocês quase conseguiram Vocês quase conseguiram Eita porra, deixa o negócio ali, mano Vocês quase conseguiram, velho Vocês quase conseguiram, velho Foi por um pouco, mano Foi por um pouco ali, mano É o mecânico aí, você chama mecânico? Fala, mano O que que tem? Ninguém chamou mecânico? Ninguém chamou não, cara Ninguém chamou não Melhor de lá no hospital logo, cara da festa Você tá parando aqui, que é essa porra desse carro aqui Demorou, demorou, faz o seguinte então, mano Vamo aí, mano, vamo aí Vamo fazer uma parada aí, mano Vai, desce do carro, desce do carro Vai tomar bala, hein Vai tomar bala, hein Vai logo, vai logo, desce logo Tô mirando, mano Se não descer vai tomar Vai, vai, tiozão Vai, tiozão Desce logo, mano Desce logo, mano Desce do carro, mano Desce do carro, mano Vai na parede, vai na parede Vai na parede Vai na parede Alma aí, mano Não sai necessidade de dia, mano Vai fazer o seguinte Passa a grana, os dois Passa a grana aí 2017 Vai, vai, vai Pega o celular, vai Mande a foto, mande a foto Mande a foto Passa nada Passa a grana logo, mano Passa o celular Passa o celular, vai Passa o celular Passa o celular Não anda não Ninguém manda você andar não Passa o celular Vai logo, vai Ó, ó, ó Só que vai ter problema Doer na filma Bora, filha Sala da puta Passa o celular, cara Ô, homem, tu tá na sala No capa da festa Depois não vem Eu não vou vir ao da festa Pô, bota a porta porra Bota o seu celular Bota o seu celular Bota o seu celular Bota o seu celular Cês vão demorar aí, mano Passa o negócio Bota o seu celular Passa o celular, louco Eu já passei, ó vai mano vocês tão atrasando o negócio ai vai a roupa vai 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 a roupa vai vai passa a roupa eu vou na casa passa a roupa mano já ta ai o cara ta botando pra você ai vai logo vai logo vou contar até 3 mano vai ter consequencia ai 1,2,3 isso ai 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 mano agora foi palhaço o que foi palhaço a gente a mandando fazer a parada faz vambora vambora porra não faz na hora certa toma né mano vai a pé agora o trouxão porra meia hora pra passar o celular o dinheiro mano é a manhã toda vai pensar duas vezes agora carai deu pra enganar um tempinho né velho e já ia vazar carai essa foi boa hein mano o cara te passou dinheiro o cara passou milzão o cara passou milzão eu to com 4 celula aqui mano 4 celula já O que a gente fez agora, o que a gente fez? Atrás de mais um aí, mano. Tem que fazer uma carinha. Passeio, passeio! Ah, aquele carro ali, porra, tá meio foda. A capacidade. E aí, velho? E aí, mano? Me responde uma parada aqui, mano. Tipo assim... Se eu quiser ir pra lá, outro lado, você acha que tem muita gente pra lá, mano? Tá lotado, tá lotado. E pra lá, de onde você veio? Tem gente pra lá? Tem, pô. Vigila as aventuras. Pode crer naquela barreira ali, tem ninguém não, mano? Não, tem ninguém não. Pode crer, pode crer, mano. Levanta a mão, vai. Tenta a sorte, não. Levanta a mão, mano. Quero celular, quero celular, vai. Passa celular. Passa celular, mano. Vai, vai, vai. Papo reto, papo reto. Manda o celular, mano. Tá metendo louco, hein? Eu tô falando, pô. Não tô metendo louco, não. Se fosse eu ia trampar aí pra ver. Pô, velho. Cê tá metendo. Passa o dinheiro, vai. Revista ele aí, vê se não tem dinheiro. Revista aí, revista aí. Pra você ver. Tô ativo, pô. Tô fudido. Porra, velho. Fudido é foda, hein, mano. É aposentadoria, caralho. Não tem... Não tem dinheiro. Tô bem aí. Tô me dando. Tô vendo aqui. Não, mas tá bugado. Eu não tô conseguindo enviar, macho. Tô falando. Eu não sei se tá bugado, não. Meu parceiro. Passa logo, mano. Já tentaram me roubar umas quatro vezes. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa eu ver aí. Ele não é aposentadoria ainda, não. Depois a gente pega quando tiver dinheiro. Pô, tem outro cara ali, mano. Tô ligado. Você correu lá atrás, né, mano? Você vai ter que vir pra cá? Não, não. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Acho que ele vem correndo pra cá, mano. Deixa eu ver aqui. É essa. Acabou com o cheiro ali, ele deve virar da esquerda e se meto. Esse aqui é o que, mano? Tô vendo essa barreira no que. É uma boa. Não sei, mas... Deixa eu ver o policial aí. Não tem nada. Vira direita aí, vira direita. Vira direita. Vira direita. Deve ter subido ali pra cá. Vixe, ele é... Aquele aqui é doidado. Aqui é do motor... É. Lá de bordo eu mostro tudo. Eu vou falar pra mim, mano. A turma de agora tá fraca, viu? Mano, que moto ruim do caramba, velho. Ela não vira direito. Ela é pesada. Tô ligado, mano. Não tem nenhum carro pra você me... Não, mano. Um carro pra você fazer? Cara, eu tenho um lance lá. Se quiser comprar. Tá. Não tem nada, caramba. Vambora, vambora. Vambora. Vambora aí. Ei, passei. Eu peço a informação aí, cidadão. Você que mora por aqui, você mora por aqui? Você mora por aqui, mano? É, pô. Então, mano... Você mora por aqui há quanto tempo? Eita porra! Isso. Isso. Ei, mano. Calma aí, mano. Parceiro. Parceiro. É. Isso é informação, mano. Você quer ir pra lá. Vai pra porra da mão. Vai pro canto aí, vai. Vai pro canto. Vai pro canto. Vai, vai logo. Vai logo. Vai comunicação portada, vai. Vai, tiozão. Passa tudo logo. Já passa todo o dinheiro. Eu vou ficar aqui no cantinho. Eu não tenho dinheiro, pô. Passa tudo, mano. Vê se ele tem. Eu não... Passa tudo que você tem, mano. Passa tudo que você tem, mano. Passa tudo que você tem, mano. Passa celular, passa tudo, mano. Se tiver dinheiro, acontece. Se tiver dinheiro, acontece. Passa celular, passa tudo, mano. Passa tudo que você tem, mano. Vou deixar a mão. Vou deixar a mão no telefone. Vai logo, mano. Bora, pô. Vai, tiozão. Vai, tiozão. É. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, deixa ele aí, deixa ele aí. O cara nunca tem nada, esses caras aqui. Mopa é rapada, hein, mano. É, velho. Esse carro tá meio louco. Tá capotado, velho. Tá inteirinho o carro, hein. Um fusco, um fusco. Eu vi, mano. Mas o fusco é foda, tá ligado? Mas eu vou tocar minha moto aqui, mano. Espera só um tempinho aí, rapidão. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi.